Cara, as brigadinhas NPCs de Best Fight são legais, vendo que eu já peguei aqui bem na metade da luta, mas vou continuar olhando aqui. Cara, aqui o cara tá com muita vantagem, porque ele tá usando logo um Molossol de gelo e ela tá na água. Cara, e ele dá um dano bem grande em comparado ao dano que ela causa, o Drill 3K, porque com ela o dano que ela dá é muito pouco, provavelmente o HP dele é bem mais alto que o dela, que é 8K, o cara 3K, fica bem, 8K quando ele joga e ele fica dando mais 3K, aí o Drill só 827, viu? Eu sei que na história ele supostamente fez uma coisa pra ficar mais forte, mas mesmo assim, escreve aí nos comentários se vocês gostam das lutas dos NPCs no Genshi.